No vídeo de hoje, eu vou tentar pegar em algum lago aqui da minha cidade um peixe jacaré como esse, galera. Um monstro. É um dos meus peixes favoritos e é uma raça pré-histórica. Olha pra vocês verem o tamanho disso aqui, cara. E eu conto muito com o seu like aí embaixo pra gente tentar pegar um, fechou? Bora começar esse vídeo. Eu já vim outras vezes aqui e encontrei outros, mas desse tamanho que eu acabei de ver ali, velho. É a primeira vez. Nossa, pra pegar esse grandão aí vai ser difícil. Eu nem sei se eu vim preparado o suficiente. Olha o tamanho daquele ali, Jesus amado. Vocês estão vendo aquilo? Aquele monstro? Meu Deus, como que eu vou jogar ali? Não assusta ele, pera. Bom, aqui tem alguns garros, ó. Se liga, ele passando ali embaixo. E é uns grandes, tá vendo? Não é pequeno não. Esse daí, ó, já tá beirando a beirinha ali. Se eu tivesse com a vara aqui, rapaz, eu já pegava ele todo pintadinho. Olha pra vocês verem que bonito, gente. Sério, ele dá uma bela camuflada ali no meio das árvorezinhas ali do mato, né, ó. Ele fica bem ali. Caraca, esse tá fácil pra poder pegar, cara. Eu vou pegar minhas coisas. Ele tá nadando ali pra baixo da ponte, onde ficava o Jerry, meu jacaré. Vocês lembram, gente? Caraca, imagina, a gente consegue pegar esse agora. Pera, ele vai passar aqui pro outro lado. Vamos ver. Ele é um peixe que se assusta muito fácil também. A gente tem que ser bem cauteloso na hora de pegar. Não sei se vocês vão enxergar, gente, mas ele tá bem ali, ó. Ó, ali é uma parte do corpo dele. Nossa, dá pra pegar na rede. Sério, não preciso pegar minhas coisas. Mas tem que ser rápido, porque ele se assusta muito fácil. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim, porque aqui tá tudo numa boa. Olha só quem tá aqui chegando pra poder dar um alôzinho pra vocês. Meu querido amigo jacaré, parado aqui na minha frente, veio querer trocar um papo, né, jacaré? Hoje o vídeo não é com você, não. Não adianta nem abrir as patinhas, as pernas, porque hoje eu não vou querer jacaré desse tipo, não. Eu não entendi o que ele falou. Bom, hoje eu tô aqui pra gente pegar um jacaré diferente. Na verdade, um peixe jacaré, galera. Que pra quem não sabe, é novo aqui no canal. Eu, inclusive, tenho um. O nome dele, inclusive, é Onofre. Que tá lá no meu estúdio, no aquário. Cara, ele já deve estar enorme, de verdade. Faz um tempo que eu já não mostro pra vocês. Eu tava viajando. E cheguei por agora, mais ou menos, na minha cidade. Então eu tô doido pra gente poder ir lá em casa. E mostrar meu peixe jacaré pra vocês, pra gente ver o tamanho que ele tá. Eu deixei o estúdio na responsabilidade da Bianca, enquanto eu viajava, minha namorada. Eu só quero ver como é que deve estar as coisas. Espero que ninguém tenha morrido, né, senhor jacaré? Eu tô achando aí que o senhor morreu, hein. Tá parado aí? Não se mexe? Ô, jacaré é... Que isso? Nunca vi jacaré sem estátua. Aqui na Flórida, galera, na minha cidade, onde eu vivo nos Estados Unidos, tem diversos lagos, assim, ó, gigante. Como esse daqui, por exemplo. Em cada bairro tem um lago diferente e o legal é que tem muitos peixes. Mas hoje a gente vai até um canal, que a galera antiga aqui do canal já conhece um pouco, pra gente tentar pegar um peixe jacaré monstro, um gigante. Então vai ser uma missão em tanto no vídeo de hoje e eu já vou contando logo de cara com o apoio de vocês aí embaixo, deixando um like. Que é de graça e você ajuda bastante o canal clicando aí no gostei, beleza? E aproveita também, se você é novo por aqui, tá chegando por agora, o que tem que fazer, jacaré? Não sei. Se inscrever no canal é de graça também, pessoal. Clica aí no botãozinho vermelho, que é vídeo novo todos os dias e assim você não perde essas loucuras. Ah, quase que eu ia esquecendo. Ainda bem que eu lembrei. Gente, no final dessa semana aqui, eu tô preparando uma surpresa muito da hora pra vocês aqui do canal. Então não percam os próximos vídeos. Entre quinta e sexta-feira, mais ou menos, eu vou anunciar aqui no canal essa grande surpresa e eu quero ver todo mundo aqui em peso, tá bom? Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, que assim você não perde quando sair os próximos vídeos. Enfim, tô falando demais, mas bora caçar o nosso peixe jacaré mole. Não tem nada, não tem nada. Eu vou começar agora. Talvez eu tenha espantado ele. Joguei a boia lá. Ficou bem no meio dos matos. Eu vi que ele tá naquela região ali, perto da minha boia. Ou então ele foi lá pra frente. Aqui embaixo ele já não tá mais. Fim tá recolhendo um pouco pra ver se chama atenção. Ah, enroscou. Caraca. Olha isso. Trouxe um par de... Soltou. Fiquei enroscado na planta. O negócio é chamar a atenção dele quando ele passar por aqui, velho. Porque lá tá muito distante, lá na frente. Aí, bateu um sol. Quando o sol vem, ajuda muito a gente a conseguir enxergar embaixo do lago. A água fica mais clarinha. O sol só precisa se entender que vocês vão ver. Ali, ó. Gigante. Olha lá, olha lá, olha lá. Tão vendo? Olha o tamanho daquilo, velho. Caraca. Gigantesco. Dá um oizinho aqui pra nós, aqui em cima. Se camuflou ali no meio dos matos. Ele vai passar aqui embaixo, qualquer hora. É, galera. Mas pra pegar esse grandão aí vai ser difícil. Eu nem sei se eu vim preparado o suficiente. Porque, cara, isso daí é um peixe pré-histórico. De muito mais muitos anos. E ele tem, assim, uma boca de jacaré, literalmente, com dentes, assim, afiadíssimos. Então pode ser que minha vara não aguente a força. Acaba quebrando no fim das contas ou arrebentando a linha. Ou se a gente tiver muita sorte aqui no vídeo de hoje, a gente acaba tirando um. Então eu vou contar muito com o seu like aí embaixo. Que é de extrema importância. E já pra passar aquela positividade e a gente conseguir alguma coisa, fechou? E aproveita e se inscreve aí no canal, que assim você não perde mais nenhum vídeo. Nossa, olha o tamanho. Nossa, olha o tamanho daquele ali. Jesus amado. Vocês estão vendo aquilo? Aquele monstro. Meu Deus, como que eu vou jogar ali e não assustar ele? Pera. Não posso assustar ele. Eu tenho que chamar a atenção. Caraca, é muito grande. Parece um golfinho. Agora que o cara tá aqui, você vai errar, Vírus. Olha, que lindo. Ah, o pessoal apagou e ele mergulhou, véi. Não acredito. Eu não tô acreditando no tamanho daquele monstro que tava ali. Ah, ele tá ali, véi. É que não dá pra ver porque tá um pouco escuro, mas ele não vai morder minha isca, eu acho. Bom, a gente já sabe, então, que aqui no canal, então, tem muito, mas muito peixe jacaré, véi. Eu já vim outras vezes aqui e encontrei outros, mas desse tamanho que eu acabei de ver ali, véi, a primeira vez. Mas como vocês podem ver, eu tô usando uma isca, que ela é artificial, galera. Isso daqui nada mais é do que um peixinho de borracha, parece, com um anzol aqui embaixo. Ela é uma isca muito boa, mas eu acho que não exatamente pra esse tipo de ocasião. Só que eu não sinto que é o que realmente os Alligator's Gards gostam de comer, sabe? Eu também trouxe aqui junto comigo, ó, um pouco de pão, mas não funcionou. Porque, de fato, não é o que eles gostam. O assunto com eles é peixe. Então, a gente vai ter que mudar um pouco da estratégia aqui desse vídeo. Bom, então eu vim aqui pra um outro lago. Esse é bem grandão, galera, sério. Olha, se liga, tem até um pier pra gente poder ficar bem melhor, assim, de cima. É melhor do que uma ponte, né? E como vocês podem ver aqui também, ele é bem, mas bem grande, sério. Caraca, tem até uma briga aqui no meio, se liga. Dá uma olhada nisso aí. Eu espero que a gente consiga algum peixe, pisgar alguma coisa. Eu trouxe o pão aqui pra gente poder usar de isque inicial até conseguir pegar alguma coisinha. Porque o que eu consegui, a gente vai usar pra poder pegar o peixe jacaré lá no canal. Olha, mas olha só quem tá tomando banho ali daquele outro lado. O tanto de pelicano, garça, sei lá o que é aquilo. Vocês não tão roubando meus peixes não, né? Eu nunca sei o nome desse pássaro, gente, mas eles adoram comer peixe, velho. Vira e mexe, eu vejo eles passando, assim, pertinho da água, pegando um. Ou com algum ali descansando na sombra, na boca. Vamos lá, então. Vamos fazer o primeiro remesso aqui e vamos ver se vai dar bom em alguma coisa. Preciso pegar um peixe menor pra depois a gente pegar um maior. Eita, 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 eita. Olha o que apareceu ali na frente. Tô falando pra vocês aí, ó. Aparece do nada. Só com o pescocinho pra fora nadando. Gente, você tem noção que o pássaro mergulhou? Cadê o pássaro? Tá lá embaixo da água. E ainda voa. Isso é muito estranho, sério. O pássaro mergulhar e daqui a pouco ele sai voando. Vamos lá. A velha lei da cadeia alimentar, né? Vamos ver se a gente consegue atrair alguma coisinha por aí. Opa, 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 opa. Fisgando, fisgando, fisgando. Pegaram ali meu petisco, velho. Mas vocês viram a boinha como tava, né? A cor da água desse lago tá bem verdinha. Mas ao mesmo tempo ela não tá, tipo, 100% parada. Em alguns lugares dá pra gente ver meio que a superfície. Tipo aqui, né? Porque também tá bem aqui em cima. Só que se você olhar ali já pra baixo, já some. Tá vendo que tá bem mexido? É como se estivesse com poeira. Então a gente não vai conseguir ver alguns peixes. Eles tão lá embaixo. Não é à toa que fisgaram ali a minha comida. Vou jogar ali, espero que fisgue alguma coisa. Peixão rápido. Vou pegar, já pego um ali, ó. Já tá comendo. Vou muito rápido, ó, a boinha. Leva, leva, fio. Ei, tá na mão. Falei, olha aí, ó. Que bonitinho. Dá um oi aqui pra cima. Foi pegar a comida, safado. Aí, ó. Foi pego. Acho que é um bloguio. Perfeito pra gente poder usar de isca aí pra poder pegar o peixe jacaré, gente. Eu vou pegar mais alguns desses. Aê, mais um no capricho. Dessa vez um mino. É isso? É, tá parecendo um mino. Aliás, um shiner. Tá parecendo muito um shiner desse aqui. Opa, opa. Calma, shiner. Doido. Deixa eu colocar você aqui junto com o bloguio. Calma, calma, doido. Calma, doido. Opa. Para de pular, para de pular. Calma lá. Fica quietinho aí. Falta mais um. Nossa, peguei um grande. Nossa. Isso é grande. Caraca. Que isso, meu filho. Não sabia que você tava com tanta fome assim, não. Ô, louco. Isso é grande. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Para de pular. Vamos tranquilo. O senhor vai ter que ficar ali. Calma, 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 calma. Meu Deus. Peixe doido. Não tava esperando pegar um desse tamanhinho aqui, não, hein. Dos outros dois que a gente pegou, esse daqui é o maior. Agora, vamos pegar o peixe de jacaré. Bom, como eu disse pra vocês, os galhos adoram comer peixe. Então é por isso que eu peguei aqui alguns lanchinhos. E eu cortei eles no meio, gente. Justamente pra poder sair o cheiro do peixe aí na água. E chamar a atenção deles. Geralmente é assim que se pega gar. Usando um pedaço do peixe. Daí a gente prende aqui no anzol de um jeito estratégico, ó. Vou colocar bem em cima. Que é pra que se ele pegar, já faz efeito. E eu não tô usando um anzol muito grande, galera. Porque eu não quero machucar eles nem nada. A gente vai tentar com esse daqui. Se não der, a gente sobe um pouco do nível. Beleza? Vamos lá. Primeiro arremesso. Vamos ver se eles ainda estão por aí, né, na região. É bom que, ó, assim, o problema é que a correnteza tá muito, mas muito forte. Mas a gente pode deixar a peça de comida lá embaixo, literalmente. Que eles vão atrás, tá ligado? Então isso é muito bom. Só que a minha boinha tá andando muito, ó. Era pra tá um pouco mais parada. Eu queria ficar com ela lá na frente. Mas a correnteza tá muito forte, gente. Talvez eles não estejam mais aqui no canal, gente. Ou, aliás, pra algum dos outros lados. Ou lá pra baixo, ou lá pra aquele outro lado. Sempre de olhos bem atentos, porque aqui embaixo, ó, sempre tem uns que ficam se escondendo. Aquela hora o pintadinho tava lá embaixo. Vou tentar arremessar lá na frente, velho. Lá embaixo pra vir junto com a correnteza. Uma dura que tem muita vinha ali no meio. Não é capaz de enroscar. Ah! Vai pegar no mato. É. Vai. Não, menos. Ali tinha uns gar. Naquele cantinho. Podia fisgar um. Opa, tá andando na boinha. Pera. Tem que deixar eles comerem, entendeu? Se acabar fisgando, a gente tem que dar corda. Tem que deixar eles levar e comer. Essa é a estratégia. Cara, em falar nisso, eu tô doido pra ver o meu. Sério. Não vejo a hora de mostrar pra vocês. Quando eu chegar lá no estúdio. Pra gente ver como que ele tá. Se cresceu bastante. Desde a última vez que eu mostrei ele no canal. Que já faz um tempo. E sério, esse peixe cresce muito rápido. Vocês viram ali o tamanho que ele fica, velho. Eu espero que ele não tenha comido todos os outros do aquário. Ó, ó, ó. Tão vendo ali embaixo? Pera, pera, pera. Lá embaixo, lá embaixo. Tá passando um ali, ó. Ali é um aliquito jogado. Ele tá muito camuflado, velho. Ai, 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 ai. O que eu faço? Será que eu tiro dali onde tá o negócio? Opa, polícia. Fiz nada. Só tô pegando o peixe. Ó, eu deixei minha vara aqui no lugar. Onde que tá ali, ó. A minha comida, ó. Não sei se vocês tão vendo. Tá se mexendo um pouco a boinha. Acho que eu vou tirar, velho. Vou tentar colocar ali perto dele. Opa, opa, opa. Parece que um garpe igual a minha. Parece que um garpe igual o meu negócio. Tão vendo ali? Só que tá enroscado. Pera. Ele tem que comer. Ele tem que comer. Mas pegamos. Tão vendo ali? Ele comendinho, ó. Peixe. Ele tem que comer tudo. Puta, tá muito grande pra ele. Nossa, que da hora. A gente vai pegar, velho. Tô muito feliz. Que massa. Deixa muito like nesse vídeo. Caraca, gente. Fizgada ali, ó. Nossa, pera, pera, pera. A gente tem que correr. Pera, deixa eu soltar a linha. Ih, não pode soltar, velho. Ele não pode se assustar. Pera, descarrega aqui. Beleza. Vamos nem pra cá. Vamos tentar pegar ele no cantinho. Será que vai dar certo isso? O problema é que daqui eu não consigo enxergar muito. Vamos ver, gente. Nossa, caraca. Que enroscou. Meu Deus. Cebu nas canelas. Corre. Não pode enroscar mais nenhum lugar. Será que deu? Será que deu? Agora é a hora da verdade. Nem sei onde tá o beijo demais. Medo de cobra. Nossa, tá forte. Tô sentindo forte, cara. Ai, acho que soltou. Ai, acho que ele soltou. Putz, será? Nossa. Ah, puxa. Soltou. Nossa. Caraca, acredito. Soltou, galera. Mano, mas ele pegou. Pera, eu vou tentar de novo. Quero nem saber. Talvez um lançou maior. Olha isso, enganchou num galho. No fim das contas. Era pra ter esperado um pouco mais. É que daqui não dá pra ver nada, galera. Tem que ser lá de cima mesmo. Vou esperar ele comer tudo e aí eu puxo. Ah, velho. Não era pra ser, mano. Senão a gente tinha pego. Sério. É porque vai vir outro. Tenho certeza. Caraca, galera. Ele tava ali comendinho o negócio. E era grande, hein. Ali naquele canto eu sei que tem alguns que eles ficam... Olha lá. Parece que tem até a cabeça de um ali, ó. Meio camuflado. Eles ficam camuflados ali nas arvorezinhas. É um bom lugar pra gente jogar de novo e deixar ele enroscado. Talvez esperar ele comer mesmo. Nossa, tem um gigante ali no canto. Não sei se vocês estão vendo. Ele tava correndo atrás de peixe se movimentando. E ele... Tô vendo que ele vai acabar vindo pra cá onde tá a minha vara, ó. Meu Deus. Isso é muito, mas muito, mas muito grande, galera. Eles não estavam entendendo. Caraca, velho. Eu espero que ele não pegue. Porque eu não sei nem como que eu vou tirar isso. Eu vou manter ali parado, ó. Pra vocês verem. Ali tá a minha boia. E o peixe tá por ali, ó. Boiando, ó. Se movimentando. A boia tá enroscada ali justamente pra, tipo, não ir embora com a correnteza, entendeu? Vamos ver se ele vai sentir o cheiro e vai chegar por perto. Eu vou tentar usar um desse daqui agora, galera. Ele é pequeno também, mas ele é um anzol de três pontas, tá vendo? Então, talvez a gente consiga aí enroscar a boca dele em uma das três. E talvez seja um pouco mais fácil de tirar, eu não sei. Vou pegar aqui um outro pedaço de peixe. Pô, aquela hora foi com a cabeça. Acho que eu vou com a parte de trás agora, testar se vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Espero que aguente, hein? Deixa eu ver como que tá o clima aqui. Cadê? Cadê o gar? Cadê o gar? Eles ficam escondidos. Tem muita coisa no fim do lago, ali embaixo, que acaba confundindo bastante com ele. Sabe? Uns cabelos que ficam se mexendo. O galinho é no mesmo lugar. Na real, tava mais pro canto, né? Porque a ideia é ficar mais paradinho. E ele vai lá e procura a carne quando ele sente o cheiro, entendeu? Tipo, esse negócio de ficar mexendo, acho que não é muito a vibe do gar, não. Ó, eu liguei num canto ali que ficou meio parado, que nem daquela hora, hein? Vou ficar aguardando um pouco mais. Qualquer coisa a gente puxa e vai ali pra baixo, ó. Talvez seja um pouco mais fácil. Nada. Olha lá. Olha lá. Olha ali. Ah! Não! Vamos lá. Olha aqui. Oh, meu Deus. Eu assustei ele. Yeah, he probably know what you're doing. Yeah. He probably know what you're doing. Alright, come look now. Ok, thank you. No, I used to do it fishing when I was young. Yeah. Putz, velho. Veio um gigante agora ali. Nossa. Não sei se vocês viram, só que eu assustei ele. Nossa, ele tá escondido ali. Pra ali naquele lado, galera. Não sei se vocês viram aí. Tem vários aqui desse lado, gente. Acho que eu vou deixar meu negócio ir de novo, só que agora com o peixe. Que nem eu fiz daquela vez. Eu joguei, agora é só deixar a linha aí. Olha ali, ó. Aqui, ó. Olha aqui desse lado. Ele tá aqui, gente, ó. Olha ali embaixo. Ele ali. Dá um zoom ali, ó. Pra vocês verem. Pintadinho. Tentar trazer minha boia o mais rápido possível. Ok. Tô chegando, tô chegando. Tem que chegar devagar, se não dá assustado. Ele tem muito medo, cara. Tô com medo de espantar ele, ó. Ele tem muito medo. Tem que ser bem cauteloso. Vamos ver se ele vai fisgar. Passou direto, eu acho. Ele tá escondido. Eles são muito receosos, galera. Sério. São peixes muito, muito, muito medrosos. Olha só um pleco aqui, gente, no rasinho. Que massa. Caraca, esse não tá nem se movimentando direito. Não tá com medo da gente, não. Talvez eu consiga pegar. Ah, correu. Ah. Correu. A gente tá demorando pra descer, velho. Ali eu já não alcanço. Os filhas da mãe. Eles se escondem. Caramba, tem uns grandão aqui, hein, pessoal. Ó, a água hoje tá um pouco mais pra cima aqui. Ó, tem mais um aqui. Ó, pra conta aqui, ó. Esse escondidinho. Pra quem não conhece, esse é o famoso peixe cascudo. Ah, filha da mãe. Mas corre, viu? Eles são muito rápidos, cara. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal pegando esses peixe pleco aí, né, que é o peixe cascudo. Depois você pode dar uma conferida, tá muito legal. E eu tô indo pra um outro canto aqui, ó, do canal, galera. Se liga. A ponte tá lá embaixo, ó. Lá embaixo, eu já andei tudo isso. Ó, eu acho que eu vou ali ainda pra frente. Aqui que eu queria chegar, sério. Aqui é o mais raso que eu consigo vir. Nossa, olha isso. Uma concha. Só coisa estranha. Mas eu vou tentar jogar aqui e ver se alguma coisa fiz, porque aqui a gente consegue ter um pouco mais de liberdade pra poder pegar ele. Aqui nessa parte também a água é bem mais calma. Então, talvez fique a nosso favor. E bom, pessoal, infelizmente, a bateria da minha câmera, do meu celular, da GoPro, de tudo acabou. Só faltou acabar no carro também. Eu fiquei lá praticamente o dia inteiro, dei meu máximo e tava fazendo de tudo ali pra poder tentar pegar aqueles monstros. Pelo menos agora a gente já sabe que realmente tem uns peixes de jacaré gigante. Parece uns golfinhos, umas baleias, né? Nossa, é muito grande, cara. Não sei nem como eu ia conseguir tirar isso do anzol. Talvez a gente pode tentar uma próxima vez e eu posso levar ajuda. Ou a gente tentar uma técnica diferente que eu vou contar muito com a opinião de vocês aí embaixo, deixando dicas, sugestões e muito like aqui nesse vídeo também, tá bom? A gente se vê amanhã, então, com mais alguma doideira que aparecer aí pela minha vida e vai ser muito incrível e o máximo ter aqui você de novo, tá bom? Tamo junto, um abraço do Virão que ama você e até mais! Fui! Tchau, tchau, tchau!